ó tem um coco aqui né rapaz é todo dia aqui cara todo dia eu e minha esposa aqui eu sei que num fundo de casa aqui ó rapaz a melhor felicidade do homem é da pessoa é ter um pé de coco ter tudo na mão ter tudo o que precisa na mão eu graças a Deus aqui viu rapaz eu comprei essa propriedade aqui ó comprei essa propriedade aqui ó aí vesti pesado quer dizer que vesti e vesti e minha roupa aqui minha roupa aqui ó aí vou mostrar para vocês aqui ó olha lá um pé de coco lá em cima olha lá o coco carregado outro 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 pé de coco carregado tirei desse aqui aqui o meu podão aí o que acontece aí tinha um outro pé ali ó ó tinha um outro pé bem atrás ali ó bem atrás ali do som é o meu som meu toca disco CD toca de CD rom-flit com toca disco de venil toca fita aqui é onde faz a churrasca familiar né faz a churrasca familiar todo no marmo né todo no marmo você pode ver todo no marmo ó olha lá ó e é onde lá a pia onde se desossa uns porquinhos caipira em compras do sítio né é difícil rapaz até difícil um porco caipira hoje esquire mais com leite com soro aí ele retora a pessoa rapaz eu fico pensando assim assim como é que a pessoa mora num lugar desse lugar rico desse uma terra fértil dessa igual ouro preto né é é leva um um avino não tem um pé de coco não tem um pé de abuticaba não tem nada pra comer na sua casa é aqui ó ó ó aqui aqui é minha minha cozinha só de de que é mesa grande que é mesa grande tá pra oito pessoas né de marmo também né a outra a outra cozinha tá lá tá lá não dá tem tem mais duas repartições de cozinha lá tá aqui tá aqui a gente vê aqui ó a gente vai comendo tomando café olhando as maravilhas aqui ó aí ó há um pé de ali ali é um quadre de visita ali é um quadre de visita com o ar de última geração né também já tá num veitinho aqui porque rapaz é que tem um ar que economiza energia né então daqui aqui ó ó ó tá vendo aqui isso aqui é um cacho de banana cacho de banana bem onde vai passar aqui onde passa aqui tá vendo aqui onde ó passarela a gente passa aqui ó pé de mamão aqui tudo ali ó ó que falta eu tomar ainda aquele já tá tomado a pá é três coco desse enche a barriga porque ela é grande vai lá olha lá tá vendo aqui aí ó aí ó você coloca o coco aqui ó ó você coloca o coco aqui ó e faz aqui ó e vem com essa orelha aqui ó vem com essa orelha aqui e dobra aqui ó ó vem com essa orelha e dobra aqui ó aí você puxa o coco não vem junto o coco não vem junto aí você tira tira o coco e toma ali né aí jabuticaba ó jabuticaba aqui tem a fartura violenta rapaz jabuticaba lá tá vendo aqui ali é a minha área área de visita lá é é uma tv tv de velho bem grandona tv de led bem grandona pra tem as câmeras né monitorar as câmeras aí ó aqui a minha piscina olha que tomatinho ó vê bem que tomatinho rapaz tem dia não é sempre não porque eu como quase um milho de tomatinho por dia tá a comida nossa vem de restaurante né já vem churrasco vem muito um monte de coisa né já vem do rio de restaurante aí eu só venho aqui pego serralha já acatei minha serralha já acatei meu tomatinho posso até mostrar pra vocês ver como é que é verdade tô falando então aqui aqui ó aqui é o pepino pepino de conserva vocês tão vendo aqui ó cadê a mulher a mulher aqui ó pepino de conserva ó pepino de conserva é a mulher aqui carregada ó carregada ó ó só mais aqui ó ó mais aqui ó ó tomatinho aqui couve serraia almeirão almeirão tá vendo aí ó caiu sozinho olha lá outro cacho banana lá fora aquele lá fora aquele lá tá vendo tá vendo aí então isso aqui se eu convivo aqui ó meu bata-taraba eu comprei areia só pra bata-batata aí é fácil se eu sou tu chamão assim vai que vem ganhando aqui ó ó outro cacho ó outra banana outra banana aqui cacho banana tá vendo aqui aqui ó mais cacho banana ó cacho banana ó cacho banana mais cacho banana cheio de cacho banana banana já começamos a durar olha lá meu canaveal aqui rapaz aqui uma chacrazinha de mil e seis metros quadrados no centro de ouro preto tá tá vendo aqui minha cana cacho põe uma cana cana mamão mandiocal essa propriedade que eu tô vendendo essa propriedade que eu tô vendendo tá e aí comprar aí eu tô vendendo essa propriedade aqui é muita coisa pra mim tá aqui ó aqui ó passarela aqui ó uma passarela né você passa aqui passarela aqui ó vou mostrar pra vocês direitinho olha lá mais plantio tomate ali mais tudo ó tira que plantio bonito aqui ó ó tá vendo onde a gente pesca ó passar aqui tá vendo uma pontezinha após fiz alto só pra bonito só pra bonito aqui ó que eu tô terminando de fazer ó terminei de fazer essa passarela tá vendo aqui terminei de fazer essa passarela esse terreno também eu tô vendendo esse terreno que eu comprei por último agora tá vendo aqui esse terreno que eu comprei por último aqui tá 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 vendo aquela casa lá ali é a rua livre vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó olha o represo que eu tô fazendo aqui ó represo que eu tô fazendo aqui ó olha que linda ó que lindo que lindo que lindo aqui ó tá vendo aqui agora não tem peixe não lá em cima já tem peixe que tá mais velho aqui não aqui tem peixe ainda não aí jurubéba jurubéba perde jurubéba aí ó essa propriedade aqui que eu comprei ó essa aqui que eu tô vendendo tô vendendo aqui mas pra me vender aqui eu tenho que vender aqui por causa da rua né que ela não tem saída esse terreno aqui ó esse terreno aqui ó não tem saída a saída é essa essa eu comprei agora entendeu tô pedindo barata tô pedindo barata baratíssimo barata mesmo tá né nem me vender rapaz do jeito que é bonito aqui ó do jeito que é aqui ó eu até falei pra minha esposa vamos comprar aqui ó vamos vamos comprar aqui vamos fechar o negócio e vamos fazer nossa casa aqui e vender lá lá é mais de 220 mil reais aquela casa que eu moro ali né vem até ali 36 metros por 10 ali é a rua Lira vocês tão vendo ali ó é a rua Lira vocês tão vendo deixa eu ver se tá tá dando mas aí é a rua Lira olha lá vocês tão vendo lá olha lá vocês tão vendo lá olha lá rua Lira olha lá olha lá rua Lira então isso aqui é isso aqui é uma passarela que sai lá na rua que eu moro essa aqui ó então fiz um ela aqui no fundo vem canal vem canal fiz um ela aqui no fundo aí ó vê que nascente olha aí vê bem que nascente vê bem que nascente ali que nascente rica entendeu aqui já tem peixinho já tem peixinho aqui é onde eu faço a minha gambiarra aqui é a minha oficina rapaz eu venho aqui deito aqui ó rapaz a felicidade do homem é morar na roça morar na roça ter tudo ter tudo aqui ó esse terreno é 36 metros vem até ali ó esse terreno aqui ó vem até ali ó mas aí eu fui comprando pra frente já vim de dois terrenos já vim de dois então esse terreno aqui ó é o cara me esfregou 220 mil assim ó tá tá 220 mil nesse terreno aqui falei como é 200 mil como que eu vou vender rapaz e como é que fica vem canal vem vem então vamos aqui aí sacadinha por causa da piscina entendeu como é que é as pessoas moram num lugar que não tem não tem piscina e aqui é piscina com água natural a piscina da própria água né é nas águas sozinha que é a água é um poço muito bem feito né então tá aqui vou mostrar pra vocês aqui ó mostrar pra vocês tá aqui ó aqui já já é a minha verdura vou catei hoje serraia e aqui já é o o tomate que eu catei ó quase um leite de tomate hoje catei hoje catei serraia hoje daqui a pouco vem a comida do hotel né vem com a comida tá aqui ó aqui meu filtro de barro é rapaz rapaz a saúde da pessoa está na alimentação em água que toma minha água é natural como vocês estão vendo aqui aqui ó mas eu tenho a tecnologia também ó eu tenho tudo aqui ó tá vendo aqui aí eu não como nada derivado de sal nada derivado de banho assim pouquinho banho caipira né agora tá vindo lá do restaurante mas porque é preparado preparado pra gente aí aí nada de açúcar dispersa nenhuma é o biscoito por julgo aqui é o fogão fogão de indução que vocês estão vendo aqui ó não tem nada não é indução ele esquenta através do indução 220 aqui minha churrasqueira minha churrasqueira pôr no microondas aqui é caixinho do correio lá fora já é a rua tá vendo é caixinho do correio aqui recebo a minha aqui aqui eu controlo toda a minha casa toda a minha casa é controlada pelos dois dois dispositivos aqui ó aí vai pro computador né e o computador registra tudinho então tudo aqui ó lâmpada tudo que se pode imaginar portão tudo aqui aqui já é deixa eu tá muito escuro aqui tá vendo aqui aqui eu vi de porteira ó vi lá na rua olha lá vi lá na rua ó tá isso aqui isso aqui é vi de porteira isso aqui é você pode ver o sistema de internet fibra ótica aqui ó isso aqui é o sistema de solar mesmo vocês estão vendo a bateria aqui ó tá vendo aqui tá vendo aqui o painel solar ó isso aqui é o painel solar ó você vê bem lá dentro ó então vou mostrar direitinho né então toda a minha aqui ó aqui é a já é a geladeira da mulher de última geração né deixa eu desligar aqui aqui é o monitor eu deito aqui ó eu deito aqui e vejo e vejo as câmaras as outras câmaras aqui embaixo se eu colocar nas 16 câmaras ela aparece mais mas aparece muito pequenininha aqui tá né aqui tá o acabamento da parede você pode ver tudo de cerâmica e marmer aí ó isso aqui é o meu ar né aqui ó olha o sistema que eu fiz isso aqui ó olha o sistema que eu fiz isso aqui ó pra vocês verem ó olha que bonito ó tá vendo aqui ó isso aqui é marmer isso aqui já é é aquele porcelanato mano né embaixo também tudo tudo acabamento aqui junto com 4 também olha lá a vistazinha da rua lá estão vendo aqui que é a vistazinha aqui ó a vistazinha da porta ombreira ombreira da porta toda de marmer aqui ó toda aqui de brindé toda a minha porta janela e brindé aqui tá vou mostrar pra vocês uma vez que ela redonda lá em cima redonda vou mostrar ligar ela 12 volts eu não gasto nem dinheiro aqui né só a dívida é uma de bateria aqui já essa aqui já é solar ó lá ligou desligar solar e desligar ó ó ó ó também aqui aqui é o voar sanitário aqui o box aqui o de cerâmica de marmer também né de pedra né a vontade é esse aqui tá vendo aqui ó ó dois registros ó ó ó aqui tá vendo aqui dois registros esse aqui da CAERD esse aqui da CAERD vem diretamente da água da CAERD uma pressão violenta aqui ó esse aqui já já é da caixa menos pressão claro né aqui ó rapaz eu comprei um um chuveiro de quase quase quatrocentos e poucos reais mas é de primeiro mundo abriu da CAERD aqui rapaz rapaz voou fogo na voa que tufo de fogo assim com com mola né com mola com coisa tá tomando banho mas acabou comigo tá acabou comigo aqui ó essa aqui ó pode ver ó também tá tudo aqui ó ó monitor pequenar do Emi e esse aqui isso aqui é a televisão que pega canal do mundo inteiro aqui cara mais de duas mil meu canal tem um box tem um trocinho ali que eu nem sei o que é que faz pegar nós